Mentiram pra você sobre o fim dos tempos. E quando eu digo isso, eu não tô nem dizendo que todos eles fazem de propósito. Esses mesmos pastores do apocalipse, eles também foram enganados. E estão enganando a muitos também. Agora, a pergunta é por que eles erram tanto, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. Agora, a questão é a seguinte. Como que as pessoas gostam desse tema? O fim dos tempos, o apocalipse. Como que isso desperta a curiosidade das pessoas? E talvez aí esteja um dos pontos que explica por que as pessoas são tão enganadas. Ora, quando Deus fala sobre o futuro pro seu povo, por exemplo, em Daniel. Eu tô pregando com base no livro de Daniel na minha igreja. E uma parte do livro de Daniel é escatológica, ou seja, fala do fim dos tempos. Quando Deus instrui o seu povo acerca do futuro, não é por curiosidade mórbida, não. Não, não, apenas pra sanar algumas de suas angustiazinhas, duvidazinhas. Não. O objetivo é fortalecer o povo. É mostrar, olha, os dias serão terríveis. Vai acontecer isso. Portanto, sejam fiéis. Não desanimem. Eu estou convosco todos os dias. Ora, isso é tão importante, esses livros proféticos, porque eles nos consolam. Eles nos preparam. Eles nos dão esperança. Por exemplo, os judeus, eles interpretaram incorretamente as profecias. Eles achavam que o Messias, ele seria um general político. E por isso, quando viram Jesus montado num jumento, eles o rejeitaram. Porque eles estavam olhando para o lugar errado, já que interpretavam incorretamente as mensagens bíblicas acerca do futuro. Nesse sentido, é o que acontece muito hoje também. Como que os crentes de hoje estão sempre olhando para o lado errado. E isso, em grande parte, por conta desses pastores do Apocalipse, que apontam para o lado errado. Vamos dar um exemplo. A marca da besta. A marca da besta já foi. Carro, visa, cartão visa, código de barras. E agora, tudo isso que foi dito como marca da besta está sendo usado, inclusive, por esses pastores do Apocalipse aí. Qual pastor que não vai lá e compra algo e não se utiliza do código de barra? Já aqui, o código de barras está presente em tudo. Então, mas por exemplo, lá em Apocalipse mesmo, o texto que fala sobre a marca da besta é Apocalipse 13. Fala sobre uma besta com várias coroas, chifres. E esses próprios pastores do Apocalipse, eles vão interpretando aquilo ali como figurado, como sentido figurado. Aquilo representa o anticristo, representam governos. E aí, quando chega na marca da besta, eles, pum, dão um cavalo de pau no Boeing e dizem, essa marca da besta aqui é literal. Se tudo ali é simbólico, por que a marca da besta seria literal? Não há coerência no que eles falam. Agora, veja bem. E se a marca da besta, então, como eu proponho, é figurada, é um sentido, tem um sentido simbólico. Que sentido? Lembra que sem a marca, os homens não poderiam comer, comprar ou vender? E se a marca da besta simboliza isto aqui? Todo crente, quando ele, simplesmente pensando em uma questão monetária, com medo de perder dinheiro, ele nega a sua fé? Será que ele já não está marcado? Está vendo como que isso é importante? Se você interpreta de maneira correta, a marca da besta já está correndo por aí. Há muito tempo. Há muito tempo. Ora, esses pastores, eles erram, erram e erram, e continuam sendo acreditados. Continuam recebendo crédito. Quer ver um exemplo? Daniel capítulo 8. Que, por sinal, eu preguei na minha igreja domingo e foi aqui, veio para o YouTube na segunda assista. É uma mensagem espetacular. Lá em Daniel capítulo 8, Daniel fala sobre um carneiro que tinha dois chifres. E aí, no próprio texto, há a interpretação. O texto interpreta assim, o anjo interpreta para Daniel. Esse carneiro com dois chifres representa o império medo persa. Está dito assim lá. Não precisa fazer interpretação. O anjo deu. Mas aí, quando as duas torres gêmeas lá, o World Trade Center, nos Estados Unidos, foram atingidas, o que os pastores disseram? Os pastores do Apocalipse. Está se cumprindo a profecia. Não, já tinha se cumprido. Já tinha se cumprido. Quer ver outro exemplo? Jesus disse, ouvireis guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Está dito exatamente assim, vocês vão ouvir guerras e rumores de guerras, mas isso ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas acontece uma guerra, o que os pastores apocalípticos fazem? Estoura uma guerra, eles marcam o fim do mundo para a semana que vem. Então, veja bem, e por que acontecem tanto esses erros assim? Eu sei, o assunto escatológico, o tema da escatologia é difícil, mas há muitos erros aí, demais até. Por que isso acontece? Porque uma das explicações é que os pastores abandonaram o método gramático histórico de interpretação da Bíblia, que foi o método que os reformadores usaram, que era o método que o Novo Testamento, que os apóstolos usaram para interpretar o Antigo Testamento. Ou seja, o sentido do texto está preso nas palavras. O significado de uma passagem é aquela, é aquele que o autor quis transmitir aos seus ouvintes. Ou seja, o texto não tem o sentido que o pastor quiser dar. O pastor precisa ler o texto, respeitar as regras gramaticais, saber que ele está lendo um livro no idioma humano, e que Deus se comunicou conosco através deste livro, através dessa linguagem. Portanto, nós devemos respeitar essa linguagem, e ler o texto. E é exatamente isso que eles não fazem. Primeiro, que eles dão qualquer tipo de sentido, usam numerologia, um monte de regras absurdas, que simplesmente não fazem uma interpretação simples de texto. Por exemplo, a gente está tratando do sermão de Jesus em Mateus 24. Jesus, ele diz assim, os discípulos fazem duas perguntas. Senhor, quando o tempo vai ser destruído, qual o sinal da tua vinda? E Jesus passa a responder. Jesus passa a responder. E ali, nesse contexto, Jesus diz assim, ele começa a falar sobre os princípios das dores. E ele fala, vai ter guerra, com humor de guerra, mas isso é o princípio das dores. E em Mateus 24, de maneira explícita, ele diz, isso ainda não é o fim, é o princípio. Ou seja, o próprio texto, não está difícil isso ali. Mas toda hora você vê os pastores falando o quê? Não, estamos chegando no fim dos tempos, por conta de guerra, de terremoto. Fique ligado, nesta semana, eu vou soltar um vídeo falando sobre isso. Os sinais errados, que os pastores dão para todo mundo aí. Eu vou falar que fome, guerra, tempestade, tsunami, isso não são sinais. Fique ligado, nesta semana eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque o próprio Jesus disse isso. Depois de falar de fome, Mateus 24, fome, terremoto, até falso profeta. Aí ele diz, não se espantem, isso ainda não é o fim. É o princípio. Está lá, gente, pelo amor de Deus. O texto está explícito. Qual a dificuldade de entender um negócio desse? Está vendo? Eles não respeitam o nosso idioma. Não respeitam que este texto, que Deus se comunicou conosco, através de um idioma humano. Portanto, devemos entender de português. É o que muitos pastores não fazem. Então, isso explica em muito essas interpretações malucas, que não têm coerência, e também não têm lógica alguma. Que fogem da razão. Afinal de contas, Deus nos fez seres racionais. Essa é a nossa diferença em relação aos animais. Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. E muitas interpretações não fazem sentido algum. Mas este meu vídeo de hoje é só um aperitivo. Por quê? Porque amanhã eu vou falar sobre o anticristo. E eu estou falando, neste mês, nesses últimos dois meses, sobre Daniel justamente por isso. É impressionante como o texto bíblico. Muitas e muitas vezes é claro. Algumas passagens são difíceis, mas muitas passagens são extremamente claras. Como Daniel 8, o próprio anjo interpreta o significado do símbolo profético. E mesmo assim, os pastores interpretam de maneira incorreta. Esse foi, inclusive, o motivo que me levou e que me inspirou a pregar sobre Daniel. E na semana que vem, amanhã, amanhã eu vou falar sobre o anticristo. Vai sair esse vídeo aqui amanhã sobre o anticristo. E é muito importante que você assista. E durante a semana eu vou falar sobre os sinais errados que os pastores dão. Sinais que Jesus disse que não eram sinais, mas o tempo inteiro os pastores estão dizendo que são sinais. Então, esse meu vídeo de hoje é apenas um aperitivozinho para que você me acompanhe. E quem sabe, estou pensando em começar uma série aqui no YouTube sobre Apocalipse. Obviamente, vou pregar na minha igreja e transmitir aqui para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, comentem. Deixe aqui a sua opinião. O que você acha? Quais são os sinais dos fins dos tempos? Aquela, lembra, apareceu? Acho que foi na China. O céu ficou vermelho. O que lá foi sinal? Como é que é isso? Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva, curta, Deus abençoe e até o próximo vídeo.